O último dia do nono encontro de sustentabilidade e do primeiro seminário de mudanças climáticas realizados na sede do Tribunal de Justiça de Mato Grosso começou com uma palestra sobre os deveres de proteção estatal, meio ambiente e poder judiciário como guardião do clima, ministrada pelo jurista Ingo Sarlé. O poder judiciário brasileiro tem sim sido um guardião do meio ambiente e que ao fazê-lo está cumprindo o dever de proteção que o vinculam tanto quanto vinculam o legislador e vinculam o poder executivo. O judiciário acaba atuando aqui como um bombeiro, ele só deve entrar em cena quando é necessário e para isso evidentemente ele é provocado. No evento, especialistas também abordaram os desafios e resultados do plano de logística sustentável por parte do poder público e as experiências da implementação da chamada floresta de bolso nas cidades. Como as cidades devem se preparar para o que já está acontecendo e tende a piorar com as mudanças climáticas herdamos cidades dos nossos avós do século passado que não cabem mais hoje aos atuais desafios. Então é importantíssimo que a gente comece a pensar como sociedade a forma de resolver isso para que a gente tenha uma sobrevivência digna nessas cidades nas próximas décadas. A gestão pública, principalmente no judiciário, avançou bastante nessa matéria de governança e gestão sustentável a partir das resoluções do CNJ que tratam da política de governança e gestão das contratações. Portanto, eu venho falar sobre compliance, venho falar sobre o papel dos gestores na aplicação desses normativos e do potencial dessa ferramenta para apoiar a gestão do órgão como um todo, inclusive em apoio à atividade finalística. O público ainda conferiu a palestra da representante do Conselho Nacional de Justiça sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário e uma exposição do trabalho de combate ao incêndio no Pantanal e medidas preventivas realizadas pelo Corpo de Bombeiros do Estado. E encerrando a programação, um painel com a jornalista Ianara Garcia que falou sobre a importância da comunicação na conscientização ambiental e no fortalecimento das políticas sustentáveis. Em dois dias, o evento, promovido pelo Judiciário de Mato Grosso trouxe reflexões importantes sobre práticas alinhadas aos princípios do desenvolvimento sustentável contribuindo assim com a informação e educação da sociedade sobre o aspecto ambiental.